E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon do CG, lançamento senhoras e senhores. É isso aí, esse primeiro dia aqui desse unboxing, apesar de vocês vão ver que vai sair outros em outros dias e tudo mais. Hoje é dia 8 de março, é dia internacional da mulher, então por favor se tem alguma mulher me assistindo, parabéns senhorita, viu? O lugar de mulher é onde ela quiser, viu? Então quer jogar card game, joga card game, não interessa, faz o que você quiser da vida. Hoje vamos fazer um unboxing aqui que a Tia Playground mandou pra nós, a coleção especial do Flareon GX, no qual ele é o meu favorito dos três, tá? E N é o que tem uma das cartinhas mais legais do Eevee, essa box ela é muito legal porque ela vem com dois GX garantidos. Então nós temos aqui Flareon e temos o Eevee. Ué, mas o Eevee não é um básico? Sim, ele é um básico GX. Ué, mas o Flareon fala que ele evolui de Eevee, não fala que ele evolui do Eevee GX. Aí nós vamos chegar lá. Eles vêm com tudo, trazendo chamas, elusente, corações, valente. Talvez seja algo mais significativo aí pra alguém. Se você quiser comprar esse produto, assim como qualquer produto da coleção prêmio de Pokémon TCG, vá no site da Playground, playgroundsp.com.br, no qual você sabe que esses produtos, na grande parte, são vendidos pelo valor tabelado, mas lá no site da Playground você sempre pode colocar o cupom de desconto TioSan, T-I-O-S-A-N, pra ganhar 5% de desconto, beleza? Primeiro eu vou começar fazendo o review das coisas que vêm aqui na box garantidas, tá? Que são as cartitas aqui, né? Do Flareon e do Eevee. Tirá-las com cuidado aqui pra não amassar. E agora elas estão vindo de um jeito que, né? Tipo assim, evita amassar, mas sempre acontecem desastres. Bom, tem um código aqui pra você ganhar o Flareon online. Lembrando que essa carta, ela bombou nos metagames japoneses, tá? É, nós estamos em Sol e Lua 9 nesse momento e o booster mais recente que veio aqui foi de Sol e Lua 8. Tenho 3 boosters de Sol e Lua 8, 1 booster de Sol e Lua 7 e 4 de Sol e Lua 3. Tenho aqui um código pra ganhar o Flareon. Tenho uma versão Jumbo do Flareon? Hum, vamos lá, já vou mostrar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui o foco, aí sim. Vamos lá, Flareon GX, 210 de vida, do tipo, né? Estágio 1, do tipo fogo. Por uma energia de fogo, ele tem a etapa de calor, causa 30 de dano. Você pode ligar até 3 cartas de energia de fogo da sua mão aos seus pokémons, como desejar, beleza? Bom, isso daqui pode ser útil em muitas coisas, né? Esse primeiro ataque. Se você tiver aquele Select Fogo, né? Que vem em Dragões Soberanos. São várias cartas que te deixam colocar várias cartas de fogo na mão. E aí você atacou, acelera aí essas coisas. E por uma energia só. Lembrando que tem aquele IV de Sol e Lua, base lá. Que quando você coloca uma energia básica, você busca uma evolução dele e coloca em cima dele. Então você vai acabar usando aquele IV e você consegue fazer esse Flare no turno 1. Bater no turno 1 e colocar já 4 energias em campo logo no seu primeiro turno. No segundo turno, depois 5 já está fazendo muita coisa. Então é bem interessante isso daí. Por duas energias de fogo e uma incolor, ele dá o Chama Reluzente pra 190. E você descarta duas energias desse Pokémon. Bom, é um ataque decente, tá? 190 é um bom dano sem você precisar de faixa musculosa, sem você precisar de nenhuma faixa de escolha, na verdade, né? Eu sempre confundo faixa de escolha com a Choice Band, Choice Band. E é... tá errado. Eu tô errado. Aí 190 é um bom número porque fecha em alguns GX básicos com esse tanto. Então sem que você precise de nada. Causar ali o 190 seco pode ser algo bem interessante, tá? E aí por uma energia de fogo ele dá o Queimador Poderoso GX. 20 de dano vezes. Esse ataque causa 20 dano para cada carta de energia de fogo na sua pilha de descarte. É isso. Ele é tipo muito parecido com o Victim ali, mas ele é um baita acelerador. Gosta muito no primeiro ataque desse Flare. Se ele precisar bater um bom dano, ele consegue, né? Ao contrário do Joltam, por exemplo, que chega ali aos 110 e tal. E o GX dele é meio que ilimitado, né? Vai depender da situação, vai depender do late game. Mas no finalzinho do jogo, o cara tirou todos os seus atacantes, você não tem mais nada. Você tem a energia do turno, você não usou o GX. Você vai lá, sobe Flareon, sobe um Eevee, energia do turno, faz ele virar um Flareon GX. E aí você tem 10 energias na pilha de descarte. 11, 12, 200, 220, 240. É uma coisa também interessante. Eu gosto muito dessa carta aqui. E ela é bem bonita, não é mesmo, senhoras e senhores? Olha aí esse Flareon. Fala se esse negócio não é louco. E temos a counterpart dele aqui, né? Vindo aqui o Sr. Eevee. Uai, tio Sam. Eevee GX, tá aí, bonito, hein? Bom, pra você que coleciona aí as Evolutions, né? No card game, independente da sua fase, X, GX, ali holográficas. Então, tá aqui, esses Eevees são muito bonitos. Todos eles, tá? Em cada caixa vai vir um Flareon, vai vir um de outro e vai vir um Vaporeon. O Eevee também vai vir um, mas eles têm artes diferentes, tá bom? Então, esse daqui é esse com a patinha pra cima. Ele tem 160 de vida. Ele tem DNA de ascensão. Uma vez durante sua vez de jogar, antes de atacar, se você tiver um Pokémon na sua mão que evolua de Eevee, você poderá colocar aquela carta sobre este Pokémon para evoluí-lo. Cure todo o dano deste Pokémon antes de evoluí-lo. Você não pode usar essa habilidade durante a sua primeira vez de jogar. Ou na rodada em que este Pokémon entrar em jogo. Bom, qual que é o grande diferencial aqui? Bom, ele entra curando, tio Sam. Tem 160 de vida. Isso aí é da hora, sim. Mas o outro entra com você colocando energia nele, entendeu? Você já não precisa estar com ele na mão, você já busca ele do deck, basta energia básica. E ele é um Pokémon que dá um prêmio só. Então, se por acaso der alguma coisa errada, você baixou ele e não achou energia, na hora que o cara vir nocauteá-lo, que esse Eevee pode ser nocauteado, né? Ele tem 160 de vida. Se tomar um ataque e 80 de dano lutador, pela fraqueza vezes 2, ele já é nocauteado e vai dar dois prêmios para o seu oponente. Então, é um pouco arriscado, vamos assim dizer, jogar com esse Eevee. Mas sim, mesmo ele chamando o Eevee GX por causa da sua habilidade, ele pode evoluir. A não ser que alguém trave a habilidade dele, aí ele passa a ser só o Eevee GX e o Eevee GX não evolui para o Flare, um GX ou para qualquer outro. Vamos lá. Três energias em colores, ele dá um impulso de corrida para 100 de dano. E depois você pega três cartas da pilha de descarte e coloca na sua mão. É isso? Bom, ele tem o GX do Decidueye GX, né? Que é um estágio 2, era um GX muito bom para a época, por uma energia em color, muito versátil. Dependendo da situação do controle, pode ser até que seja interessante. Mas eu quero ressaltar aqui mais, é que essas cartas são muito bonitas, cara. Olha aí. Fala se não é, mano. E olha que o Flareon, ele é dono de uma das cartas mais bonitas para mim de Pokémon CG de todos os tempos, que é o das gerações lá. Aquele Flareon Full Art das gerações, ele é animal, cara, na minha opinião. Então tá aqui o Flareon GX e o Eevee GX. E junto vai vir um código aqui, pessoal, que desta vez eu não vou estar dando para vocês, que eu preciso dele para gravar gameplay para vocês, tá? Mas aqui viria um código do Flareon. Já o código dos Boosters, para você ganhar esse Flareon e o Eevee na sua conta do Pokémon CG Online. Já o código dos Boosters vai continuar sendo de vocês, tá? Só que nesse unboxing eu vou mudar um pouquinho a história. Olha, para quem não está sabendo ainda, eu comecei a fazer lives, tá? Então no meu canal da twitch.tv, barra tilção82. Hoje, inclusive, vai ter live lá, mas pronto, talvez você não consiga assistir isso há tempo. Mas dependendo da situação, quando você terminar esse vídeo, já vai lá para o canal da Twitch que deve estar rolando. E aí eu vou estar sorteando esses códigos para o pessoal da live, tá? Quem estiver lá acostumando assistindo a live, por enquanto, vai ser isso. Vamos lá. Aqui tem oito Boosters e é daqui para frente que vai mudar o meu produto do seu. Até aqui, o seu produto era inteiramente igual, tá? Não se esqueça, esse produto está disponível para você já no site da Playground. Eu acho o Flareon muito da hora. Ele está sendo muito subestimado e ele bombou muito no mercado japonês. Aproveite enquanto ele ainda está em estoque e ele está com preços legais, beleza? Não esquece de usar o cupom TUSSAN para 5% de desconto na sua compra. Estamos aqui com o Sol e Lua 3. Eu tenho um Espor, um Morlu, um Charmander, um Charmeleon e um Porion 2. E um Panseer de Fogo. Meu Deus, esses macacos... Opa, opa, já foi, né? Então, bora lá. Está aí, ó, para vocês. Sombras ardentes. Os demais eu vou guardar para o pessoal da live, tá? Se eu lembrar também, né? Porque a gente está tão acostumado já. Vamos lá, vamos para esse Booster do Ru-Oh, que é uma das Art Booster favorita minha de todos os tempos. É muito bonito isso aqui. Vou achar no vídeo hoje um pouco escuro. O pior é que está tudo, tudo, tudo aceso aqui. Está de dia. Vamos lá. Parece que não está focado, agora sim. Ratatá de Alola, Togedemaru, Salk, Gloom, Acerola e Magikarp. Vou guardar o códigozinho dessa vez. Lembrei. Senhor Marshadow. Não esquece de deixar esse like. Se você é novato aqui no canal, se inscreva para sempre ter aí conteúdo de lançamento do Pokémon de CG. Oddish, Mudgrave, Wabuffage, Toxicroak e uma energia de água. Vamos lá. Tapu Fini aqui. Tomara que não venha Tapu Fini. Parece que veio algo aqui, hein? Vamos lá. Kiltfly, Panseer, Mushkarp, Seviper, Turtonator e uma energia de água. Parece que foi um baita de um alarme falso. Vamos agora para Sua e Lua 7. A gente só tem um Sua e Lua 7 aqui. Luz proibida. Vamos lá. Vamos ver o que tem pra nós esta coleção. Temos aqui uma Fennekin, Rakirov, Flabibi, Zygarde, forma... Essa forma é qual, hein? É o 10% ou 25%? Eu não lembro agora a porcentagem, mas é o intermediário ali, né? Entre a celulazinha e a forma da serpente. E temos o Exector de Alola aí. Grama, né? Do deck inicial e tudo mais. Interessante aí pra galera dos rogues. Vamos agora para Trovões Perdidos. Agora é a hora, hein? Agora é coisa recente. Essa coleção é excelente. Uma das melhores coleções lançadas de Pokémon do CG de todos os tempos. Ela tem um Metacal agressivíssimo. Mudou muito o meta nosso. Temos um Maraine, um Pinnacle, um Eevee, uma Excursionista, um Pingente de Fada e um Shymin Reverse Olo. Tá aí, jogando muito aí no deck de Venossaur, né? Interessante aí. Não é uma carta muito fácil de se tirar. Trovões Perdidos com o nosso querido amigo Blaus. Blacephalon na capa. Temos aqui o Brutix, que é um Pokémon que as pessoas nem lembram que existe. Duran, Merrip, Gogolt, que é o Valter. Tem cara de Valter, o Gogolt. E uma Meloeta. Energia noturna. Mais um códigozinho aí que vai ir pra pessoal da live. Tweet.tv, barra, Tioção82. Não se esqueçam. E aqui eu encerro a minha Box Premium com o meu último Boosterzito. Temos um Eevee, um Routes, um Dedenin, um Stuntler, um Morty. Melhor líder de Gnasio, será? E um Jampluff holográfico. Tá aí. Olha aí. Nunca tinha aberto essa carta na vida. Foi abrir numa Box numa coleção especial. Mas tá aqui. Tá à prova. Ele sai. Ele existe. É o Girashi da coleção passada. Esse cara aqui, ó. Só que aí ele saiu promo e não vai acontecer a mesma coisa com o Girashi. Infelizmente. Wow! Wow! Marcha perdida. Show de bola. Guardar aqui o códigozinho. Bom, pessoal. Então, basicamente foi isto, não é mesmo? Então, aqui, ó. Nessa Box, eu recomendo pelo fator colecionável, tá? Ela é muito interessante. Eu acho que o Flareon é uma carta que joga sim. Eu preciso de quantos Flareons? Um. Normalmente, todas as decklistas japonesas usavam o Flareon, tá? Nada mais do que isso. Não precisa se estressar muito mais do que isso. Aqui, ó. Temos, sabe? Literalmente, uma caixa dessa daqui supriria o seu fichário preparando para o Pokémon de ser competitivo, tá ligado? Então, você não vai precisar de muito mais do que isso, não. Isso aqui é bastante suficiente. Bom, vamos lá. Vou encerrar aqui hoje. Tá aqui o meu loot. Eu acho que foi o Jampluff aqui. Uma das coisas mais interessantes aqui que veio da minha Box. Vou deixar vocês aí com essa imagem. Bom, pessoal. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Principalmente você, mulher. Que, né? Seu dia é todos os dias. Mas que hoje você tenha recebido algum mimo aí de pessoas que te amam. Tudo bem? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E, bro, Fichas Brothers pra encerrar. Não se esquece, o link da Playground tá aqui na descrição. Playgroundsp.com.br Compra esse produto por lá e coloca o código de TioSan pra ganhar 5% de desconto. Já tá disponível lá, hein? Aproveita, meu amigo. Mais barato do Brasil. É nóis. Bro, Fichas Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti